Está uma tarde tão agradável. Gloriosa. Principalmente se tem ao meu lado a minha musa. Não tire os méritos da mãe natureza. Longe de mim. Hoje o dia está mais firme. Isso abre o meu apetite. Será que há outra coisa em que vocês homens também pensem? Estou falando a sério. O que acha de tomarmos um lanche na confeitaria Castelo? Você está mesmo com fome? Preciso me alimentar. Os trabalhos do amor. Como está cheio. Melhor. Assim farei inveja a muitos. Bem acompanhado como estou. Que mulher deslumbrante. É bonita mesmo, coronel. Uma mulher assim é capaz de virar a cabeça de um homem. É capaz de levar um homem a fazer loucuras. Não é para o meu bico, né? Vamos, coronel. Viu só? É o centro das atenções. Eu não sinto sono. Se ficar apenas nos olhares. Caso contrário. Espero que isso não aconteça. Vamos escolher? Claro. Poderia passar o resto do dia a admirá-la. Apenas isso? Você gosta de me provocar, não é? E você gosta de ser provocado, não é? Mas que prazer encontrar aqui o meu melhor freguê. Senhor Lemos, como vai? Não tão bem quanto o senhor, evidentemente. Ah, sim, claro. Deixe-me fazer as apresentações. Lúcia, esse é o senhor Manuel Lemos. Ilustre comerciante, capitalista, fornecedor dos melhores charutos da corte. Eu estou encantado em conhecê-la, senhorita. Então, tudo bem? Ótimo. Gostaria de sentar? É uma honra, senhorita. Então, Lemos. Alguma novidade em sua loja? Bem, nós estamos importando charutos verdadeiramente excelentes. São de uma manufatura cubana que produz exclusivamente para o mercado inglês. Acabamos de receber uma partida e... Eu não acredito que a senhorita se interesse por assuntos como esse. Ah, claro, claro. Falemos de outro assunto, então? Ah! Veja só quem acabou de chegar. O moto Alvin. Há tempos que não o vejo. Ele estava viajando. Pode ir conversar com ele, eu ficarei bem. Com sua licença, Lemos. Não se prenda por mim, Ferreira. Que coisa. Ficamos só nós dois. Outra vez. Eu tenho certeza de que nossos caminhos se cruzaram de uma maneira definitiva. E aí eu pensei... Por que nós não podemos nos conhecer melhor? Eu sei que nós ainda nos divertiremos muito. E eu também sei... Ser uma boa companhia. Em qualquer situação. Eu só preciso de uma oportunidade. Eu gostaria muito de ficar a sós com a senhorita. O que é que você acha? O bota Alvin é mesmo um pandego. Imagine que da última vez... O que foi? Aconteceu alguma coisa na minha ausência? Aconteceu. Esse senhor foi inconveniente comigo. Como é? Ferreira, nós só estávamos conversando. Estávamos não. Só o senhor que falava. O que foi que ele lhe disse? Convidou-me a ficar a sós com ele. Não, Ferreira, não. Não, Ferreira. Eu exijo a explicação imediatamente. Eu exijo a explicação imediatamente. O que está pensando? Depois de me afrontar impunemente... Eu posso explicar, Ferreira. Isto foi tudo mal entendido. Veja bem, veja bem. Talvez eu tenha usado as palavras erradas. Ah, ah, ah. Isso não faz a menor diferença. O que importa é que o senhor me ofendeu. Se vai que eu não tivesse a intenção do que é isso, minha senhora. Eu apenas sugeri que nós deveríamos nos conhecer melhor. Pois então vai conhecer melhor o meu punho. Eu vou acabar com você, seu fulha. Viu? Viu o que ele está com as portas? Leve-me esse canário, não tem o que merece ainda. Não, tem ele. Ninguém me chama de canário impunemente. Vai. Você, canária. Segurem esse seu amigo aí. Esse animal está louco. Veja só o que ele me fez. Então você vai poder respeitar as donas e as pessoas que as acompanham. Você está longe demais. Vamos parar por aqui. Não, valeu. Vamos embora. Chega de escândalo por hoje. Está muito bem. Você vai me pagar, terreira. Solta-me. Solta-me. Sente-se aqui, Figueira. Tente se acalmar. Sua boca está sangrando. Oh, meu carinho. Você se machucou. Fiquei acelerado. Mas dê-lhe uma boa lição, não tem? Deu, deu sim. Aquele devassa aprendeu uma lição de uma vez por todas. Desculpe-me se assustei. Não tive intenção. Nunca nenhum cavaleiro fez nada parecido por mim. Jamais esquecerei esse gesto. Preciso saber quanto foi o estrago. Arcarei com os custos dessa ruaça. Embora não tenha culpa. Fui ultrajado. O que deveria fazer? Não se preocupe com isso agora, meu amor. Nós precisamos cuidar desse seu ferimento. Está doendo. Nada. O perfume do teu lenço me leva para bem longe. E me faz esquecer a dor. Mesmo assim, é melhor cuidar disso com atenção, Ferreira. Não se preocupe. Eu o levarei para casa e cuidarei dele. Para a sua casa. Pelo menos de alguma coisa valeu essa confusão toda. Ah, mas que deselegância, Línia. Diante dessa confusão, esqueci de fazer as apresentações. Meus caros, eu lhes apresento Lúcia. É realmente um prazer conhecer a razão pela qual Ferreira anda nas nuvens ultimamente. E pelo que eu posso ver, ele tem toda a razão. Alfredo Moreira. A seu inteiro dispor. Fernando Seixas. É uma honra. E se me permite, Ferreira, é uma dádiva estar em frente à tamanha beleza. É um poeta. E um poeta cativante. Eu li um de seus poemas publicados na Gazeta. A Aurora de uma melancolia, não é isso? Exatamente. Um belo soneto. O senhor tem uma perfeita compreensão do ritmo peculiar da nossa prosódia. São versos de um amador. Não diga isso, eu sei do que é capaz. Deve ser um trabalho fascinante levar jornal para as ruas todos os dias, não? E o senhor, como chefe da redação, deve ser o responsável. Eu li seu nome no expediente, estou certa? Eu fico deveras lisonjeado de ter uma leitora tão atenta quanto encantadora. Que bom que vocês estão aqui. Nosso cavaleiro vai precisar mesmo do apoio dos amigos. Eu sei que eu devo ter agido com demasiada intetuosidade, mas minha consciência está tranquila. Ninguém há de desrespeitar uma dama na minha frente. Bem, a hora agora é de esfriar os ânimos e nada melhor para isso do que um champanhe. Garçom?